Hoje é sexta-feira, bom, e eu quero saber da Tati Simon, onde será que ela está nas ruas de Três Lagoas, porque ela chega com informação da programação... Ah, agora sim, já adivinhei onde você estaria, na Praça Ramstebit. Muito bom dia novamente, minha amiga. Diga aí as informações da caravana do Papai Noel. Bom dia mais uma vez para vocês, Rael, bom dia a todos. Sextou e já sextou em ritmo de Copa? Não, de Natal. Você estava falando há pouquinho sobre Copa do Mundo, a gente já está mais adiante, a gente já está em ritmo natalino aqui em Três Lagoas. Eu estou no coração da cidade, no centrão, na Praça Ramstebit, aqui no cruzamento da Paranaíba com Antônio Trajano, porque hoje, como você colocou, tem aí a caravana de Natal da Coca-Cola, o famoso Caminhão da Coca-Cola, que vai percorrer várias avenidas da cidade, vai até para dentro de alguns bairros fora da região central, mas já já eu falo como que vai ser esse percurso, o trajeto do Caminhão da Coca-Cola. Porque antes, eu vou até pedir para o meu cinegrafista, o Rosildo Moura, mostrar como é que está neste momento aqui na Praça em Três Lagoas. Lembrando que agora é meio-dia, o pessoal parou para almoçar, mas tinha muitos trabalhadores aqui na Praça arrumando, porque hoje começa o evento. O lançamento já é hoje com o Caminhão da Coca-Cola, a partir das sete da noite, mas amanhã, sábado, a partir das sete da noite também, tem show gratuito aqui na Praça, com a dupla sertaneja Renan e Raí. Depois, no domingo também, às sete da noite, tem o show de outra dupla sertaneja, uma dupla sertaneja Três Lagoense, Tony e Vander. Aqui na Praça também vai haver a Praça de Alimentação Beneficente, com venda de churros, cachorro-quente, pastelão, espetinho, bebidas. E tem um detalhe, ô Israel, é uma praça de alimentação beneficente, porque todos os produtos vendidos serão revertidos em prol da compra de equipamentos para a UTI neonatal do Hospital Auxiliador aqui da nossa cidade. A gente vê alguma movimentação aqui no centro, já ajustando, arrumando, porque a noite promete ser o lançamento. E tem também a promessa, né, Israel, de que este ano será o Natal mais iluminado na história de Três Lagoas, e essa eu quero ver. Por enquanto, não tem nada aceso, não tem nada ligado, afinal de contas, ainda é meio-dia, mas hoje à noite eu quero ver se isso aqui tudo vai estar iluminado mesmo, se já vai estar nesse ritmo natalino, como vem sendo a promessa. Bom, agora pra acabar com toda essa expectativa, eu sei que tem muitos telespectadores ansiosos se organizando já pra, à noite, acompanhar a caravana da Coca-Cola. Eu vou passar, então, qual que vai ser esse trajeto, o percurso. Eu começo falando que o caminhão, ele tem o mesmo local de partida ao local de chegada, que é o Shopping Três Lagoas. De lá, o caminhão da Coca-Cola sai, percorre algumas avenidas e também retorna pra lá. O ponto de concentração é lá e passa também por aqui, onde nós estamos, na Praça Hamstabit. Então, atenção, a programação é que ela saia a partir das 7 da noite. Então, o pessoal aí que trabalha no horário de expediente do comércio, rapidinho volta pra casa, se ajeita, pega a criançada e partiu o shopping. Saindo do shopping, vem rumo à Avenida Rosário Congro, pela Avenida Filinto Miller. Atravessa Filinto Miller até cruzar na Rosário Congro. E de lá, na Rosário Congro, volta também pela região central, pela Eloy Chaves, até Avenida Capitão Olinto Mancini. E passa ali por toda a região central, na Capitão Olinto, até chegar na Lagoa Maior. Por lá, passa em toda a volta ali da Lagoa, na Aldair Rosa de Oliveira, que já é, inclusive, o bairro Interlagos. E vai passar por dois estabelecimentos, o Nutrimais Três Lagoas e o Brechózinho Baby Kids, que são dois estabelecimentos ali dessa região do bairro Interlagos. De lá, pega Filinto Miller, que aí já vai ser na região central da cidade, segue até o cruzamento da Capitão Olinto Mancini. Entrou na Capitão Olinto, vai até a Avenida Antônio Trajano, e onde chega aqui na Praça Rames Tebet. E por aqui eu já estou até prevendo o trânsito que vai estar, a criançada aqui toda reunida na praça para ver o Papai Noel. E daqui, dá a volta na Avenida Antônio Trajano e retorna para o Shopping Três Lagoas. Decorou o itinerário, Israel? Eu quero saber, você vai aguardar o Papai Noel da Coca-Cola aonde? Eu estou aqui pensando com os meus botões. Eu acho que eu vou estar aqui na praça, viu? Eu acho que eu vou ficar por aqui e vou acompanhar até a noite. Ô Tati, você lembra do ano passado, quando nós acompanhamos o caminhão do Papai Noel, a carreta? A senhorita foi embora para casa, eu fui embora para minha casa, né? A senhora estava junto com o seu marido Bruno, e eu dei de cara com a carreta aqui na Eloy Chaves. Foi a coisa mais linda do mundo. Então a senhora vai estar aí na praça, então, é? Ah, não sei, talvez, estou vendo. Sabe por quê, Israel? Como o comércio ainda não está ficando aberto até a noite, isso é uma programação somente para a chegada de dezembro, né? Que é a região central, o comércio aqui vai ficar em horário estendido, aí acaba que é mais um atrativo, né? Mas eu gosto aqui da praça, eu acho que eu vou acompanhar essa carreata por aqui. Mas ano passado, como você colocou, pois é, foi até engraçado, né? Porque eu e meu marido, a gente percorreu aqui, me lembro, pela João Carrato, pela Bruno Garcia, até entrar na Paranaíba, um trânsito danado aqui no centro, eu não vi o caminhão da Coca-Cola. Aí cheguei em casa, abri as redes sociais, vi o quê? Que você trombou na esquina da sua casa. Eu fiquei até chateada. Mas esse ano eu vou ver. Ó, olha só, a Mari já está aqui do meu lado aqui também, já falando para você guardar um lugar aí para a gente. Antes de encerrar, é que eu estou vendo aí pelas imagens, né? O sol apareceu, é isso mesmo? Pois, Israel, o sol aparece, o sol desaparece. O sol é um grande inimigo até do nosso cinegrafista, porque ele fica por trás das câmeras, regulando a qualidade da imagem, né? Porque o sol aparece, fica aquele clarão, aí o sol some, né? Fica uma imagem mais escura. E está assim, o sol acabou de entrar numa nuvem, mas há 30 segundos o sol estava aqui aparecendo. Está judiando um pouquinho. Quem está passando aqui pelo centro, está um baita mormaço, está quente. De manhã estava uma temperatura mais amena, estava mais fresquinho, estava chuva forte, né? Nas primeiras horas da manhã, agora não tem nada de chuva, está mormaço, está quente. E está um sol que aparece, escurece, aparece, escurece. Mas ao longo do dia, como a previsão que a Mari nos apresentou anteriormente, é de mais chuva, né? Pois é, Tati, obrigado pela sua participação. Bom almoço e um ótimo final de semana, tá bom? Tá bom, Israel, obrigada pra você também. Eu quero saber, você vai acompanhar o caminhão também? Lógico que eu vou acompanhar o caminhão da carreta do Papai Noel. Hoje à noite, a partir das 19h, então, 19h30, desculpa, tem aí o desfile da carreta do Papai Noel. Nossa, mas está comentado, hein? Todo mundo perguntando da onde, da onde, o itinerário que vai fazer. A Tati Simo já explicou. Filinto Miller, a Rosário Congro, Eloy Chaves, o contorno da Lagoa. E também, se você quiser tirar foto, ele vai ter os pontos de parada e também no shopping aqui de Três Lagoas. É o Natal, né, Israel? É o clima de Natal. É o Natal, é o Natal. Eu adoro o Natal. É uma data muito familiar aí. Eu amo. Criançada também adora. Gente, e é muito esperado essa carreta do Papai Noel. É mesmo. É mesmo.